Olá, tudo bem com você? Hoje eu trago para você o site oficial da luminária Lumimax. Isso mesmo que você ouviu, iluminação de qualidade e economia na conta de luz. É com a luminária Lumimax, a luminária solar para sua residência ou fazenda, enfim. Clique agora no link oficial que deixamos aqui na descrição desse vídeo para você clicar e vir para esta página que você está vendo aqui na tela. É aqui onde você vai ter maiores informações e vai poder adquirir o seu kit de luminárias com sensor de movimentos com alcance de até 4 metros. Conheça agora essa luminária. Porque Lumimax é para você. Perfeita para jardim, quintal, deck, varanda, pátio, lagoa, horta, garagem ou qualquer local ao ar livre que precisa de uma luz. Extremamente resistente, ela suporta condições climáticas extremas e carrega com energia solar, levando de 6 a 8 horas para carregar totalmente. Acionada por detector de movimentos, a luz se apaga 30 segundos após acessar. Os painéis solares captam a energia do sol durante o dia e proporciona até 12 horas de iluminação, pós totalmente carregada. Não se preocupe com a conta de luz pela utilização da luminária Lumimax, pois ela usa energia solar completamente sem fio e leva apenas alguns minutos para instalar com parafusos. Os parafusos já vêm incluso no kit. Se você precisa de uma luminária luz com qualidade em sua residência ou fazenda, clique agora mesmo no link oficial e seguro que deixamos aqui na descrição desse vídeo para você clicar e vir para esta página que você está vendo aqui na tela. É aqui onde você vai ter maiores informações e vai poder conhecer melhor essa luminária e também adquirir o seu kit de luminárias. Quais as vantagens da luminária Lumimax? Não utiliza energia elétrica? A luminária Lumimax utiliza energia solar, ou seja, energia obtida através da convenção direta da luz e eletricidade. Desta forma, a utilização da luminária Lumimax nunca vai custar nem 0 centavos em sua conta de luz. Fácil de instalar, não precisa de nenhum tipo de instalação elétrica ou fios, basta escolher um local onde a luz do sol bata em algum momento do dia e parafusar, parafusos incluso, ou até mesmo usar fita dupla face, também inclusa no kit para fixar na parede. Resistente e durável Feito com materiais duráveis Resistente à temperatura e à prova d'água e de calor Conheça agora as promoções que temos para você dos kits de luminárias. Todos os kits estão em promoções hoje, então não perca esta oportunidade de iluminar toda a sua casa, todo o quintal de sua residência ou fazenda. Adquire agora as melhores luminárias do mercado, é só clicar no link oficial e seguro que está aqui na descrição desse vídeo. Atenção, porque o link que está na descrição desse vídeo é totalmente seguro para você e você terá entrega mais rápida do Brasil. Aproveite agora! Aproveite agora!